Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. Entre os estados brasileiros, o Pará ocupa décima posição em número de denúncias sobre violência sexual cometida contra crianças e adolescentes de janeiro a abril de 2012. No programa de hoje, vamos falar sobre este assunto delicado e sobre como a sociedade pode se mobilizar para combater esse crime. Nossas convidadas são Eugênia Fonseca, assistente social e coordenadora do projeto Propaz Integrado, Nazaré Sá do Fórum Estadual de Direitos da Criança e Adolescente do Pará e Eugênia Melo, coordenadora do projeto Rádio Novela Educativa da Rádio Margarida. Muito obrigada por terem vindo ao programa. Vamos começar falando sobre a definição de exploração sexual. Qual é o conceito com que as instituições e entidades trabalham sobre exploração sexual de crianças e adolescentes? A exploração sexual é um tipo de violência sexual e ela se caracteriza pela intermediação de terceira pessoa. Existe a figura da vítima, o abusador e o aliciador. E a questão da comercialização do corpo dessa criança e desse adolescente é isso que caracteriza a exploração sexual. Olha, sempre é algo de um interesse financeiro de outra, hein? Essa é a questão. No caso, né, Eugênia, a exploração sexual, ela está dentro da violência sexual como um todo. Ela é um dos viés só da violência sexual. Que no caso nós temos o abuso intrafamiliar, o abuso extrafamiliar, pedofilia e temos a própria exploração sexual, né? Isso. E ressaltar também que muitas pessoas ainda falam prostituição infantil. Na verdade, não existe. Criança não se prostitui, é explorada sexualmente. Pois é, essa questão dos conceitos ainda é um pouco, é pouco esclarecida entre os órgãos que trabalham com isso. Eu lembro que a ANDI, que é a Agência Nacional dos Direitos da Criança, ela tem trabalhado muito nessa intenção de esclarecer a diferença entre os conceitos, né? Abuso sexual, pedofilia, exploração sexual. Como é que tem sido esse trabalho para tentar com que todo mundo trabalhe com os mesmos conceitos? Pois é, nós dentro do comitê estadual, de quem nós fazemos parte, né? Que aqui os três são representantes do comitê estadual, nós temos um trabalho intensivo na realidade de esclarecimento, né? Para os atores sociais, para as famílias, durante o atendimento, para que as pessoas saibam interpretar. Porque a gente também percebe muita confusão quando se fala de pedofilia. O que é pedofilia? Pedofilia é uma doença, né? É o abuso que é cometido por uma pessoa que pratica pedofilia. Pedofilia não é um crime, ela é uma doença e por isso esse abusador, ele tem todo um bódus operandi, ele tem uma forma de agir diferenciada. E assim, é preciso que as pessoas saibam realmente a diferença entre pedofilia e o abuso sexual, que é muito grande. A gente precisa entender e fazer com que a população perceba o pedófilo. Quem é esse pedófilo? Acho que é interessante que as colegas também falem um pouquinho do perfil desse pedófilo, que é muito importante perceber. O que se vê, né, Eugênia, é que o pedófilo, na maioria dos casos de abuso sexual, não são cometidos pelos pedófilos. Então, há uma mistura muito grande quando as pessoas dizem, ah, o pedófilo abusou. A maioria dos casos não é. Existem os abusadores, que nem todo abusador é pedófilo. E nem todo pedófilo vai abusar de uma criança. Ele pode ter o transtorno, ele pode ter a doença, mas ele não abusa em si. Então, existe muito essa diferença, que todo mundo quando vê um abusador de criança ou adolescente, já diz, ah, o pedófilo. Já rotula o pedófilo. Tanto é que a nossa própria CPI era chamada de CPI da pedofilia. E na realidade deveria ser chamada de CPI da violência sexual contra crianças e adolescentes. Em que medida essa confusão de conceitos atrapalha o combate a esses tipos de violência? Pois acho que vai dar compreensão, né, da compreensão até da justiça, né, de entender e julgar esse crime. Porque eu acredito que o pedófilo, ele carece de tratamento. Porque ele vai praticar sempre. Nem sempre ele abusa, mas quando ele abusa, ele vai praticar sempre esse crime de abuso. Nós já tivemos situações no Propaz Integrado que um pedófilo, ele veio pedir ajuda. Porque ele queria que prendessem ele, porque a filha dele ia nascer e ele sabia que ele não ia resistir. É interessante observar a reação dessa pessoa. Então, eu acho que na medida legal tem que ser avaliado o comportamental desse abusador, se ele é ou não pedófilo, que eu acredito que todos têm carenciado de tratamento. Eles necessitam ser tratados, porque assim, independente de serem pedófilos ou não, precisam ser tratados. Porque o abusador que usa uma criança de um mês para sua satisfação sexual, não pode ter comportamento considerado normal na sociedade. E aí, se discute muito no cenário brasileiro alternativas de contenção dessas ações de pedófilo, né, como a castração química e outros, que não vai resolver, porque isso é um problema de saúde mental. E que o acompanhamento a essas pessoas também tem que ser feito de uma forma sistemática. Eu já coordenei um projeto onde a gente vivenciou uma situação dessa. E que a pessoa também depois, né, uma pessoa que jamais a gente imaginava que tinha aquela conduta, disse, olha, ou vocês vão me cuidar e eu vou continuar disseminando isso por aí. E a gente conseguiu, com o apoio do psiquiatra, do psicólogo, no hospital público, ele fazer o esquema de medicação e tudo. E hoje em dia é uma pessoa que consegue conviver normalmente. Mas o dano que ficou para os meninos que foram por eles, por eles até envolvidos, foi muito sério. Ele demandou mais de 10 anos de acompanhamento. Um outro termo que se usa tanto na mídia quanto nos próprios movimentos sociais, a população, é o turismo sexual, que é um termo que a Paratu vem trabalhando muito, que ela também faz parte do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, que é um termo equivocado. Porque, na realidade, não existe um turismo sexual. Existe turismo ecológico, turismo de aventura, existe vários tipos de turismo. Turismo religioso, mas o turismo sexual não existe. O que existe, sim, é turismo com fins de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Mas não tem o turismo sexual, nessa terminologia, não existe. Institucionalizado. Institucionalizado. Quanto o próprio pessoal da Paratu diz, brinca muito, os turismólogos, ele diz, a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende na faculdade que existe o turismo religioso, como fazer um turismo religioso, as peregrinações, para ser a Aparecida, por ser de Nazaré, ou turismo ecológico, ou turismo de aventura. Mas o turismo sexual é uma terminologia totalmente equivocada. Isso não é só pela população. A própria mídia tem utilizado muito essa terminologia. Acho que isso demonstra, na realidade, a necessidade de se inserir nas universidades, essa discussão, esse tema tem que ser levado. Abrir o debate, né? Abrir o debate. Tem que ser levado para os cursos de Direito, de Medicina, de todas as áreas, para que as pessoas possam... Porque é uma situação nova. Discutir violência sexual, há alguns anos atrás ninguém falava disso. Então é muito novo, muito recente discutir esse tema. Vocês abordaram ainda há pouco as alternativas que existem para tentar combater e enfrentar esse problema. E hoje mesmo a Comissão de Justiça e Cidadania vota ou analisa, analisa um projeto de ampliação da punição pela exploração sexual de crianças e adolescentes. O que vocês acham sobre esse assunto? O que nós temos agora foi a lei. 2015, recentemente, tem dois anos de lançada, foi revisto os crimes sexuais dentro do Código Penal e houve uma ampliação dessa pena. Mas, assim, se está havendo uma revisão, eu até desconheço esse fato, né? Mas é importante que se reveja, porque os crimes ali se somam, né? Se existe apenas a violência sexual, que não é apenas esse termo, até é só para acrescentar, mas, assim, se foi cometido com a ameaça de morte, aí agrava, aumenta mais a pena. Só que ainda se vê que existem agressores sexuais acho que eles são julgados apenas condenados a seis anos de cadeia. E, assim, sem nenhum tratamento. Quando são condenados, né? Quando são condenados, exatamente. No Pará tem exemplos em que eles foram absolvidos, né? Exato. É uma questão que nós precisamos avançar mais e discutir mais, essa questão do funcionamento da justiça. Na verdade, nós discutimos agora no seminário estadual do comitê que o processo também de chegada da denúncia, né? E o que fazer após a denúncia, que a rede de proteção à criança e adolescente às vezes desconhece. Chega uma vítima num hospital do interior, aí tem que fazer o exame, né? Aí não tem profissional. Alguns se negam de fazer porque dizem que não estão habilitados. Já compromete parte do processo. E esse processo vai tramitando já com essa pendência nessa parte, né? As pessoas muitas vezes são desinformadas, não tem um defensor público, não tem... Uma coisa é uma gravidade dessa acontecer na cidade, na capital, nas regiões, polos. Outra coisa é naquele interior bem distante. Sem assistência nenhuma, muitas vezes. Sem assistência, sem essa retaguarda jurídica necessária. Até mesmo a polícia, né? Pra saber como proceder. Embora que nós tenhamos avançado, acho que nós avançamos muito, né? Na construção dessa rede de proteção, mas o seminário mostrou pra nós que um dos gargalos pra enfrentar a situação é justamente a responsabilização. Que a Eugênia falava, né? Porque nós vamos, a Rádio Margarida tem um material informativo riquíssimo, vamos pras escolas, vamos pras unidades de saúde. Sensibilizamos a comunidade, alertamos pra ela, mas e aí? Quem é que assume a responsabilidade? Quem é responsabilizado por esses anos? O caso do Pará é típico, né? Nós temos N casos que aconteceram há cinco, seis anos atrás e que o processo não anda. É, como a Linda colocou, né? É a questão realmente dos casos que não só aqui no Pará, mas no Brasil como um todo. Então, assim, um dos grandes entraves nosso que vem na militância realmente na questão do enfrentamento às violações de direitos de crianças e adolescentes é a justiça. É, porque, como a gente conversa sempre, o Propaz atende, hoje atende um número que poderia estar atendendo muito maior, porque os casos são maiores do que um Propaz aqui pode suportar, já tem um em Santarém, mas ainda é deficitário, sim, mas existe o atendimento, existe toda uma retaguarda, os movimentos sociais, as instituições, a Unipop vem fazendo a questão do protagonismo juvenil, a Rádio Margarida, mas hoje o grande entrave realmente que se vê é na justiça, não é isso, Nasa? Eu não sei, eu não queria deixar só na justiça, eu acho que também tem a parte de quem cuida da família dessa vítima, quem cuida dessa vítima, porque o Propaz atende de imediato, fica o acompanhamento, mas você imagina, uma menina do Marajó, por exemplo, do município, é o meu município, por isso eu falo porque eu sinto muito de perto, com o Ralinho, ela vai para Breves para ser atendida, não tem condições, ela vem para Belém, não tem, então elas começam o atendimento no Propaz, mas depois ela não tem mais esse acompanhamento, e fica o abusador e a vítima no mesmo espaço, convivendo, né, lado a lado, e aí nós temos, por exemplo, uma parceria muito grande da Comissão Justiça e Paz, que nós não podemos desconhecer o esforço que a irmã Enriqueta com a equipe ajudou muito no Marajó, com aquele programa Maravida, mas aí é uma gotinha de água, porque aí emergem os casos, mas quem cuida dessas crianças, quem cuida dessas famílias, as famílias estão expostas lá, então a Justiça, se ela fosse mais operante, com certeza ela intimidava, porque nós tivemos uma experiência concreta lá no Marajó, lá em Curralinho, uma caminhada, onde uma pessoa lá na praça disse, e com quantos anos é que eu posso usar a menina? Aí eu olhei para a irmã Enriqueta, nessa época eu era presidente do Conselho Estadual da Criança, e disse, como é a sua pergunta, é com quantos anos então a gente pode usar? Nenhum ano, ela não é objeto, disse, ah, mas vocês estão sonhando, para você ver o nível de, sabe, de descompromisso com a vida que essas pessoas têm em relação a criança, a criança é um objeto, eu uso como me convém. Acho que essa questão que a Nazaré está abordando lembra a história da nossa cultura mesmo, não é, Linda? Quando a gente verifica que nós fomos há séculos implantada uma cultura machista, onde a mulher é um objeto, de submissão, que ela era submissa, que ela era usada para prazer, para cozinhar, para servir ao homem. Então isso vem se perpetuando, e nessa lógica que nós nos unimos, a gente está unido para mudar essa concepção, isso não é cultural, abusar de criança e adolescente não é cultura, isso é crime. Então é preciso reverter até esse pensamento que a gente ainda vê muito pelo mundo afora, pelo Pará afora. E assim, respondendo a essa questão do tempo, do número de atendimentos, o governo do estado vem implantando alguns núcleos de propósito integrado. Nós temos um em Santarém agora, que foi inaugurado dia 8 de março, nós vamos inaugurar, vamos implantar um em Castanhal, outro em Breves, em Tucuruí e Marabá. Onde a gente quer que a população tenha acessibilidade, para que ela chegue mais perto, porque realmente vir lá de Curralhinho para Belém ou ir para Breves é muito complicado. Então acho que é preciso que a gente expanda muito mais, descentralize bem mais o serviço, para que a gente possa atender melhor essa população do estado. O presidente Lula, no primeiro mandato, prometeu acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente pergunta o seguinte, o que aconteceu além da promessa? Como é que vocês acompanharam esses enfrentamentos, se eles aconteceram de fato? O que restou além da promessa? Olha, eu sei que o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, ele priorizou no repasse do Fundo Nacional do Direito da Criança, possibilidade de apresentação de projetos de enfrentamento. A Rádio Margarida foi uma que se habilitou no Brasil todo. Foi priorizado o recurso para o enfrentamento da violência sexual. Isso é verdade. Também priorizou a formação de atores sociais na linha do enfrentamento. A capacitação continuada foi uma outra linha. Além disso, o que a gente percebeu é que houve um estímulo da própria Secretaria Especial de Direitos Humanos a construção do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência, que se redefiniu todos os eixos, o eixo da mobilização, o eixo da capacitação. Mas eu acho que ainda foi muito tímido esse investimento. Poderíamos ter avançado mais no sentido, por exemplo, da efetivação da retaguarda ao atendimento dessas vítimas. A garantia de juízes, promotores e defensores em todas as comarcas, no mínimo. A garantia de policiais, concursados, delegados de polícia no interior. Isso aí ainda ficou muito a desejar. E principalmente a discussão nos espaços onde acontece mais essa situação. Nas comunidades, mesmo que a gente pode dizer que não teve o PRONACE, o Programa Nacional de Cidadania, mas ele discutiu tanta coisa, entre elas o enfrentamento à violência sexual. Mas foi de uma forma muito ainda limitada, porque as famílias ainda não sabem, na maioria dos casos, o que fazer quando constata uma situação dessa. Nazaré, só pegando assim, o que ainda falta, que eu acho que é um ponto muito grave ainda, é a questão do atendimento ao agressor. Nós não temos nenhum, seja em Belém, a gente desconhece, no Pará, atendimento ao agressor, porque o agressor também precisa ser tratado. O agressor também precisa ser trabalhado. Não só, não é colocando ele na cadeia, que se vai resolver o problema, porque ele pode sair dali e continuar cometer os mesmos crimes. Então, esse é um ainda que a gente vê que é uma das falhas muito grandes nesse processo todo no enfrentamento às violações. O Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já? O Pensando Bem está de volta e o nosso assunto de hoje é a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente falava um pouco sobre essa questão da família, qual é a importância e como é que se tem trabalhado essa questão da família? Porque a gente disse na abertura do programa que esse é um assunto delicado, existem os segredos de família, os códigos familiares que são difíceis de serem interpretados e até a dificuldade de denunciar porque às vezes o abusador, o explorador é um membro da família, tem uma relação com a mãe. Como é que esse enfrentamento tem trabalhado nessa questão mais delicada de entrar na família, de conseguir com que essa família participe, denuncie? Realmente, essa questão familiar é preocupante quando a gente percebe que nos números de casos atendidos a maior incidência é o abuso intrafamiliar, ou seja, é o avô, é o tio, é o pai, é o padrasto, alguém que está convivendo naquele ensaio familiar e que existe o pacto do silêncio ainda entre muitas famílias e que essa violência também é transgeracional, ou seja, ela vem de várias gerações dentro daquela família vem acontecendo. Eu acredito que tem um pouco daquela história da cultura, como eu falei mais há pouco tempo e também tem a questão do entendimento de que a família não pode ficar calada, porque quem é a família? A família é que tem o dever de proteger, de garantir e de cuidar dessa criança, desse adolescente. Hoje em dia a gente vê uma inversão desses valores familiares, aonde eles apenas são violadores, muitas vezes são as famílias que exploram sexualmente crianças e adolescentes, lamentavelmente, e acho que o trabalho com as famílias é de suma importância na realidade, quando você precisa não atender só a vítima, mas também cuidar dessa família. Por que ela explora aquela filha, aquela criança, aquele adolescente? Porque não tem como garantir renda, então essa criança serve de mantenedora para essa família que muitas vezes não tem trabalho, não tem, então acho que é preciso verificar a importância da rede, quando você tem que ter o apoio de todos os segmentos da rede para que essa condição socioeconômica não seja um índice favorecedor dessa exploração sexual. Vai, Nasa. Não, é interessante também pensar assim, que família é essa hoje? Nós estávamos discutindo todos os meios de comunicação, todos os valores que são trabalhados hoje, levam que tudo é mercadoria, é uma mercantilização, tudo vale se tiver dinheiro. Então a criança também hoje é mercadoria, mercadoria de prazer. E isso entra nas casas, quer dizer, o que que nossas crianças assistem hoje na televisão? Vale quem tem. E aí você vai olhando assim, por exemplo, no próprio interior eu estava olhando ações do INCRA, que passam nos ribeirinhos deixando televisão parabólica, gerador, quer dizer, a televisão entrando naquelas comunidades tradicionais que tinham tempo de conversar, hoje elas também estão ligadas na televisão. E a igreja, que teria um papel fundamental na estrutura dessa personalidade, também não está conseguindo chegar. Chega de uma forma muito pontual. Então o que que acontece? Quem é que ajuda essa família a ser família como agente protetor e construtor de valores éticos e morais? Quem é que está fazendo a cabeça das famílias? Nós, eu acho que na rede de enfrentamento nós ainda estamos tímidos nesse processo, porque nosso grande parceiro seriam as escolas, mas as escolas também não sabem como fazer, na maioria das vezes ficam também em processos eventuais. E uma outra questão é a igreja. Para a igreja, algumas igrejas ainda é um tabu falar sobre isso, não podemos falar sobre isso, aí você fecha a possibilidade de discutir esse assunto e a família fica sem saber com quem conversar. Um dado que foi apresentado no encontro é que uma boa parte das pessoas vítimas da violência são evangélicas. Foi uma pesquisa de uma professora da universidade. Por que será? Então é um desafio que dá posto para as igrejas pensar isso aí. Será que não é essa orientação de que tudo é pecado, de que não se pode falar, de que existem assuntos que não são do alcance da criança para refletir? Inésia, quando em relação a isso, o que eu vejo hoje está mudando um pouco, talvez por isso o número maior de denúncias, porque antigamente era que nem briga de marido e colher, ninguém metia colher. Mas hoje o que se está vendo é criança não é da família, criança é a responsabilidade de todos, é da família, é da escola, é do vizinho, porque um vizinho hoje tem tomado essa postura muito de algumas denúncias que têm sido feitas para quebra do silêncio daquela família. o vizinho hoje está tomando a consciência, até mesmo pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, de que aquela criança do vizinho também é a responsabilidade dele. A criança é de responsabilidade da família, é da escola, é do governo e também de cada cidadão. A gente vê um trabalho que estava sendo feito muito legal pela conselheira tutelar que era a Irna Clay, que ela ia nas escolas e trabalhava com as famílias debatendo essas temáticas. Então, aquela família que podia não estar sofrendo um abuso, mas ela sabia que o vizinho estava sofrendo. Então, eu acho que o trabalho é justamente esse, a gente poder trabalhar com as famílias nos viés, como a Nasa colocou, dentro da igreja, dentro da escola, para que a gente possa alcançar. Porque a família é muito fechada, está em quatro paredes. Mas de que maneira é que a gente pode estar arranjando meios de comunicação, de informação, para que ela possa estar trabalhando essa temática e está denunciando. A gente falava aí dessa participação da família e me ocorreu agora a situação de vulnerabilidade. É possível identificar quais são os sinais de fragilidade, porque o abuso e a exploração não escolhem classe social, né? Não escolhem classe, nem curta. É possível identificar os sinais de fragilidade, onde é que a criança e o adolescente são mais vulneráveis a esse tipo de crime? É, por exemplo, um dos temas que a gente vem trabalhando muito é o trabalho infantil. O trabalho infantil, seja nas ruas ou o trabalho infantil doméstico, ele é um fator de vulnerabilidade. Porque a criança está fora do seu seio familiar, a criança está exposta, não só no trabalho infantil nas ruas, como sol, chuva, doenças, como também a questão do abuso e da exploração sexual. Então, assim, tem algumas vulnerabilidades. Hoje, nesse processo, algumas pessoas acabam culpando a família. Mas que família é essa? Que o pai e mãe saem para trabalhar o dia inteiro, que hoje não se tem mais tempo nem de voltar para almoçar em casa. Eu lembro que em casa era sagrado. O almoço em família, nós somos nove filhos, aquela mesa redonda, com dez, doze pessoas, esperava-se quem chegasse do trabalho, quem chegava da escola, para que todo mundo almoçasse e se conversasse. hoje as famílias não têm mais esse tempo. Isso também é um fator. Então, assim, você acaba não sabendo o que está acontecendo dentro da sua própria família. E também um outro fator muito forte é a questão da convivência familiar e comunitária. Com o que é que nossas crianças convivem hoje? Na grande maioria. Desde pequenininho, ouvindo as músicas dos bailes de aparelhagem, aquela letra de música que a gente foi fazer um trabalho numa localidade, qual é a música que lembra a violência sexual? Os meninos, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Quer dizer, então, o conteúdo das músicas era um apelo. por uma história infantil, da Chapeuzinho Vermelho. Essa questão da convivência familiar e que o Brasil aqui no Pará e a maioria do Estado não avança na efetivação do Plano Nacional Estadual de Convivência Familiar e Comunitária, onde ficaria muito mais visível quem deve fazer o que para cuidar dessa família. A efetivação do Centro de Referência da Assistência Social do CRAS, que também funciona de forma muito precária na maioria dos municípios, inclusive em Belém, que tipo de trabalho se tem na periferia com as famílias, que tipo de trabalho se tem nas escolas. Claro que a violência não escolhe classe social, mas as nossas crianças que estão na periferia, elas estão muito mais em situação de vulnerabilidade do que as outras, porque elas estão ociosas, elas estão carentes de afeto, carentes de cuidados mesmo e, acima de tudo, elas não têm uma referência de quem é, em quem que eu posso confiar. Isso aí empurra para uma situação de vulnerabilidade muito forte. A criança, na realidade, ela fica exposta aos riscos por conta de toda essa fragilidade do sistema, um sistema que ainda precisa avançar bem mais nessa compreensão que criança, ela precisa ser cuidada. Criança bem cuidada, eu acredito que se torna um adulto bem mais seguro, bem mais tranquilo e é preciso ter essa compreensão que é o dever da sociedade como um todo. não somos nós técnicos que estamos aqui nessa luta já há mais de 20 anos praticamente e que, assim, a gente muitas vezes se sente fragilizado, nós enquanto profissionais, porque nós precisamos de uma retaguarda. Quem é essa retaguarda? Como é que ela está funcionando? É a questão que a Nazaré debate agora aqui, coloca essa situação, ela expõe a situação dos CRAS, dos CRES municipais, que seria a grande retaguarda para essas famílias, apoiadores, enfim, e nós enquanto técnicos às vezes a gente chega no meio do caminho e diz assim, agora, para onde nós vamos? Essa é uma grande questão que a gente precisa. Quem vai dar prosseguimento nessa história? Nós fizemos a nossa parte, mas se cada um fizer um pedacinho dessa história, com certeza o final vai ser bem melhor. Foram criados dias de enfrentamento, foi criado o Dia Nacional do Enfrentamento à Exploração e à Violência contra Crianças e Adolescentes. Esse tipo de ação contribui de que forma, o que mudou a partir da criação desse dia ou é só mais um dia? Bom, a gente tem discutido muito isso, que a gente faz parte do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, discutindo dentro da própria Rádio Margarida, assim, porque algumas pessoas questionam, dizem, ah, isso é só um oba-oba, é só uma festa. Às vezes, sim. No dia 18 de maio se faz, que acaba sendo uma festa e tal, mas é uma confraternização. Mas mais do que tudo é chamar a mídia, chamar a população, colocar em pauta essa temática. Agora, a questão é, que eu acho muito louvável, nós estamos em junho, que já passou o 18 de maio, mas está sendo pauta de um programa. Então, assim, a questão maior que se questiona desse 18 de maio é para que a gente não esteja só lembrando de enfrentar as violações sexuais de criança e adolescente só no 18 de maio. Nós temos, sim, que agirem em conjunto, agirem as entidades governamentais e não governamentais realmente para um enfrentamento da violação e que não fique só no 18. Agora, o 18 é importante, sim, porque põe em pauta, seja na mídia, escrita, falada, televisada, internet, essa temática ensina, para que a população se lembre que todo dia é dia da gente combater o abuso e a exploração. inclusive também o 18 de maio chega nas escolas, quantas escolas realizaram programações, eu vivi a experiência de municípios que passaram o mês todo discutindo que culminou no 18 de maio, caminhadas, visitas, então isso é um avanço, eu acho que o 18 de maio é aquele sinal vermelho, bem forte, ali dizendo, ei sociedade, acorda! vamos parar para pensar e agir, vamos parar para pensar e agir. Nós tivemos um momento muito bom no 18 de maio quando nós levamos, fomos para a rua com crianças das escolas, envolvemos essas crianças para que elas também se sintam participantes desse processo, porque nós discutimos os direitos delas, mas elas também têm que vivenciar isso, elas têm que dizer o que eu quero para mim, eu quero esse mundo legal, melhor, nós fizemos uma caminhada, a gente não é de protesto, foi uma caminhada de confraternização mesmo, onde essas crianças participaram, vivenciaram, falaram um pouco do que eles entendem como direito deles, eu acho que isso é que precisa também se discutir no âmbito das escolas, nas instituições, essa criança, trabalhar o protagonismo dessas crianças, desses adolescentes, que eles se tornem atuantes, mais ativos na defesa dos seus direitos, inclusive, porque nós lutamos por eles, mas eles precisam aprender a lutar também, garantir os seus direitos para que mais tarde se tornem adultos também atuantes nessa causa, acho que é disseminar essa luta. E lembrando, para quem não sabe, o 18 de maio, o porquê do 18 de maio, não é escolhido aleatoriamente, essa foi uma data que em 1972, uma criança, a Araceli, ela foi violentada e morta, e depois de muitos, muitos anos, os prós violadores, abusadores, nunca foram condenados, então ela foi morta nesse dia, então a partir daí, de alguns anos para cá, a gente vem colocando isso, que como a Nazaré coloca, que é um sinal vermelho, ei, as nossas crianças ainda continuam sendo umas araceles, ainda continuam sendo violentadas, ainda continuam sendo abusadas, e está sempre na mídia isso, então assim, o 18 de maio é escolhido justamente para isso, para que a gente possa puxar a sociedade como um todo para essa mobilização. inclusive nós do comitê e do fórum, nós avançamos, nós fizemos, marcamos audiências e fomos audiências com o procurador-geral do Ministério Público, com a presidente do Tribunal de Justiça, nesse processo do 18 de maio, mostrando para eles as demandas que o movimento de garantia de direito estava colocando, cobrando a agilização dos processos, cobrando a presença da rede de proteção, então também é um outro lado do 18 de maio, Uma das fragilidades que nós entendemos, é a questão da vara de crimes contra a criança e adolescente, que 54% dos crimes que estão lá, dos processos que estão lá instaurados, são de crimes sexuais, então daí que a gente já está discutindo a necessidade de criar uma vara específica para crimes sexuais, infelizmente a gente tem que avançar nesse sentido, porque aí as coisas também se tornam mais ágeis, mais efetivas. O Pensando Bem vai para mais intervalos, daqui a pouquinho a gente volta, até já pensando bem, está de volta e o nosso assunto de hoje é a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente falava sobre essa questão da justiça, eu queria perguntar para vocês em que medida a impunidade dificulta esse enfrentamento, porque a Eugênia falava pouco da pessoa que praticou o crime e não foi condenada ou foi condenada e depois voltou para a sociedade sem nenhum trabalho, sem nenhum projeto de reintegração. em que medida essa impunidade dificulta o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Na realidade, o que a gente vê é que ela acaba contribuindo para não denúncia. A gente ouve no nosso dia a dia, durante os atendimentos, as pessoas dizem para que denunciar se não vai acontecer nada com ele. Então, acho que é isso, é um dos entraves para que a gente cresça esse número de denúncias, que é importante denunciar. Então, essa é uma das fragilidades. Mas eu quero ressaltar que o trabalho da vara de crimes, que seria injusto não falar da doutora Grau Salfaia, que faz um trabalho magnífico. Desde quando ela assumiu a titularidade dessa vara, muitos avanços aconteceram na vara de crimes contra a criança. Quando ela prioriza, quando ela garante, mas só que não depende só dela. Depende de todo um contexto, de todo um processo judicial que muitas vezes percorre várias mesas e várias instâncias até chegar na sua mesa. Isso é muito importante ressaltar. Com relação à questão até da justiça, esse ano, eu acho que nós tivemos um grande ganho, a sociedade teve um grande ganho com relação à lei Joana Maranhão. Para quem não conhece, a Joana Maranhão foi aquela atleta, nadadora, que denunciou o seu treinador. Só que a denúncia já havia sido prescrita. Por quê? Porque ela denunciou depois de cinco anos. Então, hoje existe, foi aprovada a lei Joana Maranhão que é justamente isso. Para a criança e adolescente que foram abusados, que sofreram violências, eles têm até, a partir dos 18 anos, mais cinco anos para que a lei seja prescrita, para que a denúncia seja prescrita. Então, esse foi um grande avanço na questão da lei. Porque, como a Nasa colocou, teve adolescentes, aí a gente estava colocando, com 17 anos que tentou fazer a denúncia e não pôde porque ela foi abusada com sete anos. Então, dez anos depois já tinha sido prescrito. Então, hoje é um ganho realmente nessa questão da lei da Joana Maranhão. Muitas vezes, quando essas vítimas já adquiriram amadurecimento, já a compreensão de que aquilo não era normal, que aquilo era uma violência, entender melhor, e isso era impossibilitado. Acho que esse é um dos grandes avanços que a lei da Joana Maranhão veio contribuir para que a gente efetivamente garanta que essas responsabilizações aconteçam. Agora, eu queria destacar, eu acho que não é sendo pessimista, mas é de apontar os avanços e os recursos. Por exemplo, onde é que as denúncias chegam? Qual é a porta de entrada principal? É o conselho tutelar. E como é que esses conselhos tutelados estão funcionando? Isso aí, a sociedade, cada morador tem que ver. Onde é que tem o conselho tutelado no município? Como é que ele funciona? Na grande maioria dentro de uma precariedade que não tem nenhuma linha telefônica. Então, é o número do celular pessoal do conselheiro. Eu estou agora no projeto Escola de Conselho, que nós estamos fazendo formação de conselhos tutelados, e a gente vai, passa 40 horas discutindo com ele, mas a gente vê que pouco muda. Por quê? Porque a rede de proteção que tem lá no município não enxerga como prioridade o funcionamento do conselho tutelar. Então, o orçamento público do município não deixa quase recurso para funcionar. Então, tem conceito tutelado que tem uma sala só, que as crianças chegam, falam, todo mundo ouve, quer dizer, a garantia da privacidade, do respeito. E o que a gente ainda presencia e discute muito é essa questão da revitimização. A criança passa por vários espaços, em todos os espaços ela tem que contar a história. Então, nós temos que avançar nessa direção de capacitar a rede de proteção, porque ela não tem que ficar contando a história para todo mundo. O ponto principal é ou é o Propaz, ou é o profissional codificado para aquele atendimento no município. Ela não tem que entrar em detalhes no conselho tutelar. Lá é um órgão de atendimento inicial para encaminhar. Às vezes, também, eu estava conversando com a Eugênia, que as vítimas têm as mães das vítimas, tem uma necessidade enorme de falar sobre aquilo, elas querem desabafar. Então, às vezes, ela chega no espaço do conselho tutelar, a pessoa que está lá na recepção, que não tem nada a ver até com essa função, já fica ouvindo tudo. expõe a criança. E as crianças, às vezes, elas chegam no Propaz, elas não querem mais nem ser examinadas. Graças à eficiência da equipe lá, ela consegue permitir, mas é um processo. Então, o conselho tutelar é a porta de entrada e ele tem que ser tratado com responsabilidade. Tanto no processo de eleição, que a comunidade é que elege, mas elege baseado em quê? Que é meu amigo, que eu conheço, nós tivemos ótimos conselhos tutelados que não quiseram mais se candidatar a conselheira tutelar. Porque eles acharam que estava difícil de trabalhar em equipe. Quem é que elege? Com que critérios hoje se elege? Nós estamos vendo agora na escola de conselho, telefone diretamente. Eu posso me licenciar para ser candidato? A ser vereador? Tudo bem, que bom que tenha um conselheiro tutelar, com uma vivência de conselheiro tutelar no parlamento. Mas será que esse é o momento agora de eu largar o meu trabalho, que eu fui eleito pela comunidade para concorrer a um cargo? Já é a hora. Quem é que discute isso? Uma outra questão é a responsabilidade dos gestores públicos. Se você perguntar para o prefeito, você vai investir naquele conselho tutelar? Não, eu vou fazer essa estrada, tem que fazer o que aparece. Então a comunidade acaba... O conselho tutelar não dá voto. Não, não dá voto. E pior ainda são os conselhos municipais do direito da criança. Esses nem reúnem, nem desistem, nem existem na maioria dos municípios. E ele é o formulador da política, ele é o controlador da política. Ele deveria estar para dizer como é que deve funcionar toda a política de garantia. Mas com essa precariedade, com essa falta de vontade política, fica um recuo muito grande nessa rede de proteção. No caso, quando existe o conselho municipal e ainda é atrelado aos prefeitos. Então, assim, há um grande entrave, porque os prefeitos atrelam aos conselhos municipais. Então o conselho municipal que deveria fazer a sua parte, não está fazendo. porque existe esse atrelamento. Uma outra questão que eu queria que a gente pegasse quando coloca da função da revitimização, eu acho que seria interessante, acho que a Eugênia colocar um ponto, que é a questão da mídia hoje. Hoje, a mídia, a gente tem que trabalhar muito. Os jornalistas, os comunicadores, que eles têm, acho que a Eugênia tem vivência lá, se querem entrevistar muitas das vezes a vítima, eles querem expondo o rosto e entrevistar mesmo a vítima. Eu queria que a gente colocasse até a mãe ou a vítima, ou seja, você está revitimizando mais uma criança. Realmente, esse é um fato concreto que nós vivemos no dia a dia, quando a mídia, talvez por falta de informação, de que é garantir privacidade dessa vítima, dessa família, porque quando você expõe a mãe, vai associar quem é a criança. falta só endereço, como diz a Nazaré, falta só dar o endereço. E a gente precisa proteger essas crianças. E assim, um questionamento muito grande que nós temos no Propag, é que muitas vezes é o conselheiro tutelar que aciona a mídia. Porque assim, intencionalmente, ele quer mostrar que ele está fazendo alguma coisa, mas a criança não deve, não precisa e não merece ser exposta. Isso está preconizado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso que a gente pede que a mídia compreenda que, qual é o seu papel? É de informar realmente, como está sendo agora discutido no Pensando Bem, informar que essa exploração sexual, que a violência sexual não pode acontecer, que é crime e proteger as crianças e adolescentes. Aumentar esse leque de conhecimentos para que as pessoas possam entender o seu papel. A mídia é importante como informação. Mas comentar, acho que mostrar o agressor eu até nem, acho que é interessante porque nós tivemos um caso que eu acho que eu quero referir aqui, que é interessante, de um menino que ele foi agredido dentro do banheiro de uma escola por uma pessoa que ele não conseguiu identificar. Depois de uns dois anos, ele olhando o jornal, quer dizer, passou aquele momento todo da emoção, do choque que ele estava e ele olhou no jornal e disse assim, foi ele, ele gritou e a mãe dele veio, foi ele que fez isso comigo. Ele havia sido preso depois de dois anos porque ele matou duas crianças na pratinha. vocês lembram desse caso e ele foi preso por esse crime. Estuprou e matou duas irmãzinhas que estavam passando de bicicleta na pratinha e esse menino estava em acompanhamento no propósito. E a mãe chega com o jornal, o menino está de choque porque reconheceu o agressor. Acho que a importância de mostrar quem é esse agressor acho que deve ser socializado sim porque muitas vezes outras vítimas vão surgir. Em função desse caso foi descoberto que ele abusava também das filhas, da enteada e desse menino. Foi possível inclusive que ele deve estar ainda cumprindo uma pena bem mais alta porque ele matou duas crianças. Então acho que esse papel da mídia quer mostrar o outro lado mostra, mas proteja nossas crianças, garanta esse direito de privacidade e responsabilidade. Eu lembro que o Unicef um tempo preparava alguns jornalistas para usarem o conceito corretamente, tratarem corretamente essas matérias em que a pauta eram adolescentes e crianças. Era um trabalho do Unicef com a agência Unama pelos direitos da criança e do adolescente. Então como é que vocês têm também atuado nessa condição de esclarecer aos jornalistas que ele não deve chamar o adolescente de menor, de criminoso, até nessas outras situações que não são de exploração, mas que a criança, os meninos e as meninas não são tratados corretamente. Acho que assim, só rapidinho, transformando esse fato em sensacionalismo. Não precisa isso. O fato em si já é chocante, já é complicado. E aí você toma uma matéria sensacionalista, acho que você pode falar disso com toda a cautela, enfatizando a questão do crime, que foi cometido. Acho que a Eugênia tem alguma coisa a acrescentar numa discussão que a gente estava tendo há pouco tempo. Que a gente estava tendo ali nos bastidores. Estamos nos bastidores conversando sobre essa importância da mídia estar do nosso lado, estar compreendendo, estar preparada para usar esses conceitos. Por exemplo, nós da Rádio Margarida temos um kit educativo que é um DVD e um CD com rádio e novelas que é só sobre violência sexual, exploração sexual, perigos na internet, abuso, intrafamiliar, extrafamiliar e dentro desse DVD a gente tem um extra. No extra é um guia específico para comunicadores como trabalhar a questão da violência sexual. O que você pode, o que não pode, o que é legal, quais são as fontes que você deve entrevistar. Porque o que a gente vê na grande parte das matérias sobre violência sexual, além dos erros, das terminologias de estar entrevistando, é que eles só colocam o fato. Eles em nenhum momento eles vão atrás de outras fontes, não só na data como no propósito, mas não vão atrás das ONGs que têm feito um trabalho. É só o registro, não a análise. As ONGs têm feito um trabalho no enfrentamento, eles não vão com os conselheiros tutelares para saber que tipo de ação está sendo feita para enfrentar, para estar dando essa informação. Então, tem esse kit e nós agora, inclusive nos bastidores, estávamos conversando, porque a Rádio Margarida tem esse projeto nosso hoje, que é de rádio e novelas educativas, que é com patrocínio da Petrobras, a gente está conversando para que a gente possa fazer uma capacitação, uma conversa, uma rodada de diálogo para comunicadores, seja da TV, rádio, jornal, internet, em duas temáticas que a gente tem visto, que a gente trabalha no movimento, que são grandes violações. Uma é a questão da redução da maioridade penal, que é tratado, o adolescente, sempre com o menor infrator, então está uma discussão muito grande, que a gente precisa dar subsídio aos comunicadores, nessa temática, até nas terminologias, e a outra é violência sexual. Então a gente está planejando, ainda para esse ano, fazer, junto, a gente está conversando já com o Propaz, e tudo mais, para que a gente possa fazer essa informação. E a outra, eu acho que é dever de cada emissora, não só aqui, a TV Nazaré, fazer um programa desse, que é muito bom, mas também abrir espaço para que a gente possa, porque o que a gente vê, muitas das vezes, o Fórum Municipal, o ano retrasado em 2010, o Fórum Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual, puxou uma discussão para se trabalhar a questão da violência sexual na época do 18 de maio. Então nós convocamos uma média de 60 jornalistas, e na realidade, só foram 3, 4, o resto foi estudantes de comunicação, não desmerecendo estudantes, que eu acho ótimo, porque eles vão ser os futuros jornalistas realmente, que vão estar atuando e ir até atuando hoje. Mas a gente precisa sim, que as instituições, estejam, se envolvam mesmo, para que se possa estar nessa discussão. Eugênia, já que a gente está no finzinho do programa, você pode dar o endereço da Rádio Margarida, falar como a pessoa pode ter mais informações sobre o trabalho de vocês, que é importantíssimo para toda a sociedade. A Rádio Margarida, a gente trabalha sempre com os meios de comunicação, a gente tem um portal hoje, que é um grande veículo, realmente junto com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, que é em parceria, que é o www.radiomargarida.org.br. Então lá você pode encontrar programas de rádio, pode encontrar áudios, radionovelas, vídeos, pode baixar, que tem todas essas temáticas, não só da violência sexual, mas como a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Nazaré. Faltou destacar que nós estamos no Brasil construindo um plano de 10 anos de garantia dos direitos da criança e do adolescente, que tem 5 eixos, e o eixo 2 é enfrentamento às violações dos direitos. E agora vai um grupo de delegados do Pará para a Conferência Nacional de 11 a 14 de julho, e de lá a gente pretende já voltar com toda a linha mestra do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual e também de trazer que nós estamos levando 18 adolescentes que voltam capacitados com condições de articular os adolescentes, porque essa questão do protagonismo é um eixo do plano decenal. E além do mais, dizer o seguinte, que cada um assuma a sua responsabilidade. na escola dando aula, no hospital, na rede, os agentes comunitários de saúde têm que ter esse olhar mais crítico porque eles adentram os lares, e investir muito na capacitação de todos os profissionais que lidam com crianças e adolescentes. Só assim a gente vai conseguir enfrentar de forma mais articulada essa violência que não tem lógica, e que até, assim dizer assim, é um descompromisso da sociedade fechar os olhos, porque às vezes as coisas só acontecem quando tem aquele crime bárbaro, aquela violência como agora de Bartarena, aí todo mundo quer ir lá para o hospital, ver, quer vir, mas depois parece que esquece. A violência, ela está presente na sociedade, ela tem que ser enfrentada de forma articulada. Eugênia, o trabalho do Propaz, para a gente encerrar. O trabalho do Propaz, nós temos três núcleos, em Belém, na Santa Casa, e o outro no Centro de Perícia Científica Renato Chave, no IML. E em Santarém, nós temos esse núcleo. Além desse trabalho, eu quero ressaltar um trabalho que nós temos, que é uma unidade móvel integrada, onde nós percorremos os municípios, vai uma equipe de delegada, investigadores, profissionais da área psicossocial e médico legista. E nós vamos, de acordo com as denúncias recebidas, nós vamos naquele município, estivemos semana passada em Embaetetuba, durante três dias, equipe do Propaz integrado, e hoje uma equipe se destinou a cametar, onde vai passar três dias, para quê? Para ver a operacionalidade, como é que está funcionando essa rede. E esse é um dos papéis muito importantes quando a gente vai lá e detecta, e assim, a presença do Estado nesses municípios é muito importante, porque é isso, é uma forma de despertar a população para que realmente denuncie. Denuncie porque violência sexual contra criança e adolescente é crime. não pode ficar calado. Muitíssimo obrigada pela presença e pelas informações, vocês nos ajudaram a pensar muito bem sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigada também. O Pensando Bem de hoje fica por aqui, na semana que vem a gente volta até lá. Obrigada.